Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão do dia 7 de julho, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que institui o Programa de Ensino de Noções Básicas sobre o Poder Executivo e o Poder Legislativo nas Escolas Municipais de Santa Maria. Os EDIs também aprovaram um projeto que altera o horário das sessões da Câmara no período entre os dias 1º de agosto e 2º de outubro. Também foi aprovado o Decreto Legislativo, que dispõe sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e de outras providências. Também no dia 7 de julho, os vereadores realizaram sessão extraordinária e aprovaram um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 925.076. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 3.213.424,21. As Comissões Permanentes de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e também de Cidadania e Direitos Humanos realizaram reunião em conjunto no Plenário Coronel Valença. Essa reunião ocorreu no dia 7 de julho. Em pauta, a falta de vagas nas escolas municipais. A Promotora Regional de Educação de Santa Maria Rosângela Corrêa da Rosa participou do encontro e fez um panorama sobre o tema no âmbito local e respondeu aos questionamentos dos parlamentares. A Comissão Especial, que analisa projeto de lei que trata do prazo de contratação emergencial feita pelo município, realizou audiência pública também no dia 7 de julho. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu audiência pública para tratar da rede de atenção psicossocial no município. A audiência ocorreu no dia 6 de julho. A Câmara de Vereadores de Santa Maria cedia à exposição individual Intersecção Orientalista em Registro até o dia 14 de julho, na Sala Eduardo Trevisan, de forma gratuita. A visitação pode ser feita nos horários de segunda a quinta, das oito da manhã até o meio-dia e da uma e meia até as cinco e meia da tarde. Já na sexta, o horário é das sete e meia da manhã até a uma e meia da tarde. A Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou reunião com a Superintendência da Defesa Civil do Município e com a Secretaria de Município de Desenvolvimento Social para tratar de ações conjuntas relacionadas ao movimento Rio Grande Sem Fome. A reunião ocorreu no dia 6 de julho. Na sessão do dia 5 de julho, os parlamentares aprovaram quatro projetos. São eles projetos. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 1,5 milhão. Projeto de lei que dispõe sobre a celebração de convênios para desconto em folha de pagamento dos inativos e pensionistas segurados do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria. O terceiro projeto autoriza ao Poder Executivo a instituição do Programa de Incentivo e Desconto denominado IPTU Verde. E o quarto projeto, aprovado pelos parlamentares, visa evitar o uso da eutanásia em animais de forma indiscriminada, trazendo a obrigatoriedade da responsabilidade de um veterinário, quando for necessário. Também no dia 5 de julho, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou reunião extraordinária para tratar da documentação que os Conselhos Municipais de Saúde e de Meio Ambiente devem encaminhar ao Poder Legislativo, para devida apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. Além dos vereadores e representantes da Controladoria Geral do município, somente o presidente do Conselho de Meio Ambiente participou da reunião. No dia 4 de julho, a Comissão Especial constituída para analisar a situação atuarial do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Santa Maria, o IPASP-SM, realizou reunião pública no Plenário Coronel Valença. Na pauta, foi debatida a apresentação do Atuário 2021 e do relatório resumido da execução orçamentária da autarquia. Siga acompanhando as sessões e demais atividades do Parlamento Municipal através do nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br, também através das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau.